Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para poder se inscrever no canal, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like no vídeo, compartilhe para mais gente poder participar desse bate-bate. Antes de mais nada, a gente tem que agradecer aos nossos parceiros que sempre estão aqui nos apoiando, que fazem a gente poder estar aqui todas as segundas-feiras para poder fazer esse programa legal, agradecer ao pessoal da turma do Posto VIP, da Cervejaria Kramer, na Cumbuca, do Belves, e também da Iphoneria BH, são grandes parceiros aqui do canal e também do papo de setoristas do Atlético. Ô Rubens, eu acho, doutor Rubens, eu acho que não tem como não perguntar sobre isso, que é a questão envolvendo a Arena e a Prefeitura de Belo Horizonte hoje. Se houver esse atraso hoje para obtenção do Alvará, que está tendo complicações na Prefeitura de Belo Horizonte hoje, pode gerar algum tipo de custo, algum atraso que seria irreparável em relação à Arena, e aí eu tenho que fazer mais uma pergunta, até ligada também à Prefeitura, o senhor sim vai ser a vontade para responder também. Existe algum tipo de racha entre o senhor e a atual gestão do Atlético com o prefeito Alexandre Calil, por causa da política no Atlético? Então, eu estou mostrando as duas perguntas com muita objetividade. A documentação da Arena é enorme. Vocês não imaginam o que tem de documentação ali. Falta a última etapazinha, que já tem o Alvará da Terraplanagem, falta o Alvará da Constituição. Está tramitando a Prefeitura? Bem, eu acho que tudo indica que vai sair agora, nos próximos 15, 20 dias, não tem porque não sair, não. O Rafael falou isso, as pessoas interpretaram errado. Ele não está falando que não está saindo, não. Ele falou que está fazendo parte de um processo também que preocupa se der algum problema, porque aí sim vem as chuvas, aí realmente, se não sair, vai dar um atraso que vai causar um prejuízo. E aí sim vai ser ruim. Vai atrasar a entrega do estádio e tal. Mas eu acho que não vai acontecer isso, não. Eu acho que vai acontecer tudo normal. Em relação à racha, também, o pessoal bota chifre em cabeça de cavalo, né? Porque eu tenho tentado até hoje que não haja racha no Atlético. Eu sempre procuro unir todas as pessoas. Às vezes, tem alguma dificuldade. Eu sou franco com você. Mas eu acho que não terá racha no Atlético, não. Tudo indica que o Atlético vai continuar unido. Às vezes, tem um pouquinho de farpa para cá, farpa para lá, mas a torcida não quer racha. O conselho não quer racha. Racha não faz bem para ninguém, gente. Ainda mais num momento tão delicado que o Atlético está passando, que você está oscilando entre o bom e o ótimo, o ruim e o ótimo. Então, nós não podemos dar chance para o azar. Então, não tem ambiente para racha no Atlético. Se eu sempre perguntar, eu já falei mais uma vez, eu sou otimista. Eu acho que não terá racha no Atlético. Se depender de mim, eu vou usar todas as coisas que eu puder que eu me alcance para que não tenha racha. Às vezes, uma boa conversa, alguma coisa assim nesse sentido, para que não haja o racha, né? Não tem problema. Então, o senhor, a gente sabe, né? O menino, até nessa pergunta do Tiago, né, Breno? Que a gente sabe, é público, é notório. Eu conversei com o Sérgio semana passada. Todos sabem que estão havendo diferenças entre ele e, de fato, o Alexandre Calil. Então, se o senhor tiver que intermediar uma discussão a essa aí, a gente já sabe que existe, Rubens. É público isso. Eu estou falando o seguinte, às vezes acontece, tem que acabar com isso. Eu acho que as pessoas têm que dar para as brigas particulares um ambiente particular. A hora que envolve clube, que é um ambiente maior, que envolve oito milhões de pessoas, a gente tem que parar isso por aí e parar com essa brigarada, porque isso não é construtivo, isso é destrutivo. E ninguém inteligente quer fazer uma política destrutiva. Então, eu falo muito para as pessoas, se você não gosta do outro, ninguém é obrigado a gostar do outro. Guarda isso para lá, no seu particular. No público, vão aparar essas arestas. Então, o que eu procuro, tem muita divergência em todo lugar, a empresa tem divergência, no governo, vão no clube manter as arestas controladas e parar com essa bobageada de briga. Doutor Rubens, aproveitando a questão sobre essas novas auditorias que estão no Atlético, existe também um... Houve também a contratação de uma empresa para fazer uma investigação nas contas do clube e averiguar alguns dados, alguns documentos de gestões anteriores e até da atual gestão. Existe hoje alguma suspeita de irregularidade em gestões anteriores do Atlético? E aí, sendo até mais claro, falo diretamente sobre as gestões Daniel Nepomuceno, Calil, ou até mesmo do Ricardo Guimarães anterior a eles aí. o Tiago, o SESC já falou publicamente que contratou essa auditoria, como o Cruzeiro também contratou. A gente tem medo de auditoria, não tem que ter medo. Eu acho que qualquer dirigente tem que ter isso para poder te dar o seu testar de donalidade. É muito importante que seja feito. Então, eu acho que no Atlético está sendo feito quatro coisas ao mesmo tempo. primeiro é duas consultorias que são a Falcone e a UI para fazer o planejamento do Atlético. São as duas que fizeram de todos os times que deram certo até hoje. Super bacana. Essa é a primeira coisa que está sendo feita. Depois, você tem uma auditoria que audita todos os balanços do Atlético e também a Ernest Young que é muito grande. O balanço tem que ser auditado para alguém que olhe o balanço embaixo porque o dinheiro é do clube, não é de ninguém, gente. Você não pode usar o dinheiro do Atlético mal utilizado que é dele. E o Sérgio, para ter o conforto, foi uma decisão dele que eu até acho que está correto, ele contratou uma empresa também de auditoria para ver todos esses recursos. E você vê, às vezes, você está na presidência e pode estar acontecendo alguma coisa. Isso é comum em empresas que você não está sabendo. Infelizmente, tem desvios que acontecem, pequenos, grandes. Você vê que, infelizmente, no Cruzeiro teve problemas sérios, que ocorreram lá, né, gente? Isso é muito triste falar isso. Eu acho que o Sérgio tem que acabar o mandato dele com isso aí e apresentar o conselho. Conselho, isso aqui, tem isso, isso, isso. A realidade é essa e tem que ver porque o Atlético só vai ser um grande time no dia que tiver tudo 100% dentro das melhores práticas. Não tem jeito de ter um grande equipe, não é sustentável se não for dentro da melhor prática. Então, parece que essa auditoria está ficando pronta, né? E vai mostrar para a torcida, para o conselho, se teve alguma irregularidade, vai mostrar que teve irregularidade. Se não teve, não vai mostrar que não teve, mas vai mostrar o que tem. E pequena, média ou grande, tem que mostrar, gente. Acho que é. A gente tem que ser transparente hoje em dia, e acabou, né?